Uma floresta imensa de interior inóspito e cheio de perigos. Um verdadeiro oceano verde rico em vida e cercada por uma biodiversidade de plantas, animais, muita água e todo tipo de minério. E que em 2014, cientistas confirmaram a existência de um rio subterrâneo, uma verdadeira bacia hidrográfica debaixo da terra, que poderá mudar o futuro do Brasil, como sendo a maior potência mundial em se tratando de água doce. Rio este que, segundo pesquisas, teria se formado no período Cretáceo, há 135 milhões de anos atrás. Sem contar que essa floresta é o lar de animais selvagens fantásticos e perigosos, como a onça-pintada, a anaconda, um jacaré-açu, piranhas, insetos mortais, entre outros. Hoje apresentamos a Amazônia, a maior floresta do planeta, berço da biodiversidade e pulmão da terra. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Óleo. Com uma área total que atinge os 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a floresta amazônica abrange cerca de 9 países da América do Sul, sendo o próprio Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Família, há locais na Amazônia que o relevo é tão irregular e as montanhas tão altas que parece ser outra floresta. Um exemplo disso temos o Pico da Neblina, com o ponto mais alto com seus 2.993 metros, quase 3 quilômetros de altura. Agora entrando em outro mérito, a Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais do planeta. E como eu já disse, ela detém a maior biodiversidade concentrada numa floresta tropical em todo o globo. Um verdadeiro tesouro nacional, que no ano 2000 foi considerada pelo Unesco como Patrimônio da Humanidade. Agora um fato curioso, entre os anos de 1540 e 1542, o desbravador Francisco de Orellana, ao descer o rio Amazonas, relatou ter revistado uma tribo de guerreiras indígenas, relacionando essas guerreiras às Amazonas guerreiras da mitologia helênica. Nascendo assim o nome Amazonas, que dá nome ao rio, e do qual originou-se também o nome Amazônia, que dá nome à floresta. Mas a gente inventa cada coisa? Apesar da floresta amazônica estar sendo sempre constantemente desmatada, seus números são fantásticos e impressionantes. Uma em cada 10 espécies conhecidas vive na Amazônia. A floresta é lar de cerca de 2 milhões e meio de espécies de insetos, dezenas de milhares de espécies de plantas. Não é para menos. Para onde se olha é verde? Comentem aí. Há também diversas espécies de aves e mamíferos. Até o momento são 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes, incluindo o gigante pirarucu, as perigosas piranhas, entre outros. São 1.294 espécies de aves, 427 espécies de mamíferos, 428 espécies de anfíbios e 378 espécies de répteis. É bom lembrar também que 1 em cada 5 pássaros do planeta vive na floresta amazônica. Mas a floresta não é para qualquer um. Além dos vários perigos, em épocas de cheia, a água pode subir até 10 metros. Já que estamos nesse mérito, o rio subterrâneo encontrado na Amazônia está a 4 mil metros de profundidade sob o rio Amazonas. E segundo os pesquisadores, é estimado que o volume desse rio ultrapasse os 160 trilhões de metros cúbicos de água. Daí o interesse de vários líderes mundiais na floresta, sem contar nos recursos minerais, animais, vegetais e turísticos. O maior tesouro que há na Terra. E com aquela raposa velha esperta. Sabe-se hoje que a Amazônia é responsável por 9% do oxigênio do planeta. Dizem ser somente 6%. Antigamente falava-se em 20%. Daí o apelido de pulmão do planeta. Todavia, como sempre, recentemente os cientistas descobriram que quase todo o oxigênio respirável do planeta é produzido pelos fitoplanctons que vivem nos oceanos. Muita piada! Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!